Discurso Direto, crónica de opinião, de segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões, antes dos noticiários regionais. Discurso Direto, opinião que conta. Hoje, edição de Mário Almeida. António Variações foi um compositor e cantor que marcou uma época em Portugal. Morreu há mais de 30 anos. Ele tinha uma música que identifica bem, ou melhor, retrata bem o que é a personalidade do povo português. À semelhança de Variações, também a Mália Rodrigues, falecida há perto de duas décadas, retratou muito bem o comportamento do povo português com uma música composta por Carlos Baião, que se chamava Senhor Extraterrestres. Esta música conta a história de alguém que vai ao quintal e encontra um extraterrestre chegado numa nave espacial e, apesar de não o conhecer de lado nenhum, mas para que a vizinhança não caia no falatório, resigna-se com o facto e lá o convida para entrar em casa e tomar um café. Passa rapidamente da admiração, da surpresa e da indignação à aceitação tranquila, já que não podes vencê-los, junta-te a eles. Mas voltando ao Antônio Variações e a tal música de nome Estou Além, ela reflete um outro sentimento bem português de não estar bem em lado nenhum. Só estou bem onde não estou, só quero ir para onde não vou, tenho pressa de sair para sentir ao chegar vontade de partir. Assim reza a canção. Um sentimento de insatisfação permanente bem típico também do povo português, de querer sempre aquilo que não pode ter, mas quando o tem, já não o quer. A questão agora que os ouvintes estarão a perguntar-se, aqueles que ainda se não há o trabalho de ouvir estas crônicas, é o que tem a ver Antônio Variações e Amalê Rodrigues com São Pedro Sul? Provavelmente nada. A não ser que algum deles, alguma vez, tenha estado a fazer termas. Lembrei-me há dias destes dois cantores e compositoras quando li uma notícia em que o nosso presidente de Câmara, Vitor Figueiredo, tinha proposto a requalificação da Estrada Nacional 16 entre São Pedro Sul e Viseu e que mereceu o apoio do autarca viziense Almeida Henriques. Sem criticar a bondade da iniciativa, antes pelo contrário, acho que faz muito sentido e de grande utilidade para o Conselho, mas fiquei cá a pensar para os meus botões. Então não se andou estes últimos anos a criticar o anterior governo, e nomeadamente o secretário de Estado, por não receber o presidente da Câmara que pretendia a requalificação da Estrada Nacional 16 entre as Termas e Vouzela. E agora que até mudou o governo, que até é da mesma cor política do partido que está na Câmara, mudou-se de direção. Agora que já tem todas as portas do governo abertas, já não importa a ligação à Vouzela, o que conta é a ligação à Viseu, das duas uma. O tal como Amália Rodrigues, Vitor Figueiredo aceitou a fatalidade de não ter a Estrada das Termas para Vouzela requalificada, e assim, da indignação, passou à aceitação e virou-se para outro lado. Ou então, como o Antônio Variações na Canção, já tem a promessa da requalificação da Estrada, mas como não sabe bem o que quer, virou-se para o lado de Viseu. Vá-se lá saber o que vai na cabeça do nosso presidente. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.